Primeira lembrança de infância. Carro. Eu dormia no carro do meu avô. Ai, que fofo. Foi a primeira palavra, é. No caso, perigoso também. É, mas se eu dormia no carro do meu avô, aquele comercial, pra mim, foi uma verdade. Eu falei carro, antes de falar mamãe e papai. Jura? Juro? Tem carro. Pesou. Materialista, né? Não, mas o carro simbolizava o seu avô, que era uma harmonia. Uma mulher não tem nada a ver, mas uma mulher me contou uma história que achei tão engraçada, que ela ficava o tempo inteiro assim, quando ela teve o filho. Jorge! 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 Que ela ficou muito precisando do marido. Ai, a primeira palavra que a filha falou foi Jorge! Ai, disse que o marido ia lá atender, ela abriu o maior berreiro. Ai, a mulher chegava lá, Jorge! Ela confundiu o gênero. Não, deixa eu ver a primeira. Não, eu lembro de uma muito... que eu era bem pequena, que eu tomei uma mordida de cavalo na cabeça. Uau! Juro. Juro por Deus. É porque assim, eu amava bicho, amo bicho até hoje. E aí parou de amar nesse momento. Não! Pior, eu voltei pra casa toda ensanguentada. Calma, pera, calma. Foi por isso que você falou que a tal da fazenda tinha cavalo, era meio estranha, né? É verdade. Não, é que assim... Mas ele tinha... O que que acontece? A gente... Botaram açúcar. Eu ia pro interior, na casa onde o meu pai nasceu, pararam. Aí, a gente foi escalar o morro da Santa Casa, que era o lugar mais alto da cidade e tudo mais. Quando a gente chegou lá, tinha um cavalo. Eu fui passar a mão nele. Sempre fui mexer. Em todos os bichos. Quando eu era pequena, um cachorro me mordeu. Eu tinha uma cachorra dobra que me mordeu aqui, porque eu tirei comida da boca. Só que nada foi ponto. Foi só um... Aí, eu fui mexer no cavalo. É, o cavalo... Mentira! Deu uma mordida na minha cabeça. Abriu? Abriu. Eu voltei pra casa inteira, ensanguentada. Eu só falava assim, não é culpa do cavalo. Desesperada. Aí, olha isso, maravilhoso. É lá que teve alguém que contou uma história que teve que pagar o muro, né? Alguém contou ali. Pulou o muro. E ali foi... A mãe dela pagou o muro. O meu foi maravilhoso. Meus pais foram, pagaram, né? Tomei ponto na cabeça. Tomei três pontos. Pagaram o quê? O cavalo? Não, pagaram os pontos. O hospital. E aí, depois, eu tava lá naquele alpendre lá da casa da minha tia, não sei o quê. De repente, chegou o pessoal lá do hospital. Não, a gente vai devolver o cheque, porque o cavalo é do hospital. A gente não pode cobrar isso. Eu mordei ela. É, porque senão parece que o hospital fica botando bicho pra morder, pra alterar a gente. Soltando bicho. Edson, celular aí. Você sabe que eu sou do interior. Eu sou de Bauru. E morei na zona rural de Bauru até os meus 13 anos, mais ou menos. E eu tenho uma imagem que toda vez que chovia, a gente morava numa casa com um gramado imenso, assim, com árvores frutíferas e tal. E toda vez que chovia, depois da chuva, a melhor coisa que tinha, eu e meus irmãos, nós somos em quatro, era correr na grama e escorregar naquela grama molhada. Ah, gostoso. Aquele cheiro de terra molhada e... Era uma vez. É. Não, e a liberdade, né? Acho que tá ligado à liberdade. Ah, gostoso. Qual foi a maior doideira que vocês fizeram ao adolescente? Celulário? É, me lembro de um carnaval. Fazia parte lá em Bauru. Começou legal. Me lembro de um carnaval em Bauru. Aí, já fazia parte do grupo de teatro. E aí, nós resolvemos... Fomos convidados, porque nós tínhamos uma certa importância naquele momento, era o melhor grupo de teatro da cidade. Fomos convidados pelo Automóvel Clube, que era um espaço, assim, muito importante. Só que a gente não tinha dinheiro. Então, a gente resolveu levar a bebida fazendo em casa. E a gente colocou num garrafão, escondido, entramos e colocamos debaixo da mesa. E era uma caipirinha, alguma coisa assim, muito forte. E eu não bebia, com 15 anos. Começamos a beber, 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 beber. E tinha um clube esperando a gente que o carnaval ia bombar, e todo mundo se animando. E eu fui apagando, apagando, apagando. E não fui pro clube subir a pé até a minha casa pra ver se melhorava, melhorava. Quando eu achei que eu estava já pronto pra entrar em casa, eu entrei e vomitei, assim. Bem perto da porta do meu pai, que abriu. Eu falei assim... Limpa e amanhã conversarei. Isso é pior ainda, que você passa tudo. Maravilhoso! Tem conexão com a abertura do programa, né? Com as perguntas que você fez. Pegou o tom. E você, tua loucura? Cara, eu lembrei que um amigo meu tinha um pai que tinha muita cachaça em casa. A gente tomava, ficava um num canto, o outro num canto. E a gente pulava e dava voador um no outro, assim. Gente... A gente achava aquilo legal, assim. Minha mãe nunca percebeu. Isso explica muita coisa. As crianças voando. É a diversão deles, né? Porque era filme de ação, né? A gente tomava um gole e bimba. E se batia a noite inteira. Estranho. Eu sempre fazia a minha irmã mais velha fazer todas as cagadas por mim. Ela tinha que me buscar na balada. Ela tinha que levar documento pra mim falsificado e eu levar pra eu entrar na balada. Ela, tipo, eu criei uma submãe. Que era uma mãe que era um pouco mais permissiva e cuidava de mim. Mas eu fiz horrores com ela. Ela tinha que fazer tudo que você possa imaginar. Mas o que aconteceu de mais grave? Ah, tudo. Ela já teve que me dar banho escondido do meu pai. Aí no dia seguinte eu acordava, tipo... Ei! E aí eu vendo todo mundo me olhar meio estranho, sabe? O que foi? Que tá todo mundo assim? Eu, tipo, tive amnésia. Ah, você não lembrava do banho? Nem de nada. Não lembrava. Não lembrava, tipo, ela não chegando. Só que ela sempre me salvava. Ela foi, me pôs no banho. Me lavou. Devia ter vomitado inteira também. Nem lembro. Não vi nada. Me deu banho, fez tudo. E no dia seguinte eu acordei assim. E ela com uma cara de... Eu não te odeio mais que eu vou te matar. Aí, mas sempre limpando minha barra. Sempre na boa. Crush famoso. Primeiro crush famoso da vida de vocês. O meu foi o Juninho. Lembra que jogava no São Paulo? Que era do... Aquele pequenininho jogou no Vasco também. Gente, eu amava ele, mas eu amava tanto ele. Que aí o São Paulo ganhou o Mundial. Meu tio era jornalista e me deixou ir no jantar do Mundial. E aí eu cheguei. Tipo, eu devia ter o quê? Sei lá. 12, 13 anos. Então você já era maior que ele. E aí eu tipo falava... Ele autografou a minha camisa. Meu Deus! Assim, esse nível. Tipo, quem vai num negócio de futebol e faz assim... Eu amava ele. Era assim que era. Eu amava ele. Não no nível futebol. Óbvio que eu amava. Mas eu amava ele. Eu achava que ele tinha que casar com ele. O Juninho Paulista. Juninho do Ituano, gente. O meu era a Regininha Poltergeist. Porra! E a Luma de Oliveira. A Luma linda. É. É. Faz sentido legal. É. Edson. Ah, eu era mais romântico. É... Sofia Loren. Ai, linda, maravilhosa. Me inspirava muito. E tinha a Ava Gardner também. Também, maravilhosa. Ah, tinha as Xuxas, as Paquitas, né? É. A lista é grande. Aí começa. É, maravilha. Aí, amigo. Abriu essa porteira. E se você pudesse presenciar um evento histórico, qual que você gostaria de ter presenciado? Cara, a Independência do Brasil. Porque eu acabei de fazer Dom Pedro no cinema com a Laís Bodansky dirigindo. E... E não foi uma cena assim como a gente imagina, né? A gente vai ver ele no cavalo. Dizem que ele, inclusive, tava com problemas... É... Intestinais. É. Então, eu gostaria de ver como é que foi aquele momento. Não era o cavalo? Era o burrito? É. Não tava no cavalo. Foi bem por aí. É. Eu acho que eu queria estar naquele período ali da bossa nova, sabia? Ah, interessante. Bem loucona, né? Com todo mundo. Com sua irmã, cuidando. Minha irmã só cuidando de mim ali. Vomitando e minha irmã lavando. Falatou. Eu acho que deve ter sido uma época bem, bem maravilhosa, eu acho. Sabe? Aquela coisa meio praia, sei lá, meio rio, compondo músicas na praia. Sei. Tudo limpinho, sem poluição. É, né? Devia ter sido bem... Eu queria estar naquele momento da chegada do homem na lua. Ah. Eu olhei aquilo pela televisão, aqueles homens flutuando. Você lembra da imagem na televisão, disso acontecendo? Lembro, lembro. E a marca do pé. E eu ficava brincando com meu irmão depois, assim, dessa coisa de flutuar e flutuar. Deve ser muito bom isso, né? Porque o seu peso é outro e eu fiquei fascinado. Eu ia amar. Você sabe que acabaram de... Uma empresa perguntou pra pessoas ao redor do mundo se elas tinham interesse em ir pra Marte e nunca mais voltar. Tem 200 mil inscritos que querem morar em Marte e nunca mais voltar. A irmã da Biá é uma delas. Eu não vou parar nisso, mas eu atualmente cogitaria. Cogitaria. Se eu pudesse levar família, eu acho que eu iria. Imagina, só você e a sua família durante... Pra sempre, só vocês? Ai, meu Deus. É, e eu conheço a tua família. Que profissão você jamais teria? Minerador. Eu acho que eu ia ter claustrofobia. De ficar, assim, nas cavernas. Fazer? Sim. Ah, sei lá. Um proctologista. Proctologista. Você não ia levar muito jeito pra isso. Eu não ia querer muito mexer naquilo, não, Anívio. Vou te falar. Nossa. É... Tem um filme até que é lindo, é um filme japonês da história, de pessoas que maquiam cadáveres. Ah. Tem um nome isso, né? A Sandra deve adorar. Deve adorar. Susana. 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 Deve achar maravilhoso. Mas eu não vejo graça nenhuma, não gostaria de ficar... E maquiar cadáveres. Maquiar cadáveres. É estranho. É, deve dar uma onda curiosa. Esquisita. Ou tem que fazer com onda, né? Talvez. Não, uma amiga contou que a avó dela era muito vaidosa, assim. Aí, no final da vida, ela fez aquelas... Maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva. Que ela tinha muito medo que não maquiasse ela direito. E aí, ela fez a maquiagem inteira definitiva, falou que... E morreu. E morreu. É. Tem umas velhinhas que perdem. É. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, que estivesse viva hoje, quem? Hoje? Ah, eu queria ser o Obama. Um dia de Obama. Bom... É. Já tá aposentado. Tá melhor, né? Já deve tá mais tranquilo agora. Ah, eu queria ser... Deve ficar nervoso. Eu queria ser o Pelé. Pelé por um dia. Hoje? Ah, Edson. Já parcelitava Edson com Edson. Chama Edson, você vira. Ah, porque ele viveu um momento, assim, do futebol brasileiro. Uma glória. Ele foi um grande, grande atleta. Não, é especial. E eu me lembro de ter visto um livro que foi incrível, assim, foi chocante pra mim, porque eram detalhes de pessoas, de grandes talentos. E tinha uma página que tinha uns pés negros e machucadíssimos, feridíssimos. E eram do Pelé. Caramba. Os pés do Pelé. O pessoal pisava no pé dele, o pessoal batia nele. E como são os pés também das bailarinas, né? Que são muito machucados e fazem uma arte maravilhosa, mas tem um custo. Pelé. 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 Ah, não sei. Acho que eu ia querer ser alguma escritora. Sei lá. Tem uma escritora que eu amo, que ela escreve muitas coisas assim. Chama Patrícia Mello. Inclusive, já é meu sobrenome. Já ia facilitar. É, facilita. Porque ela é muito... Comediante, né? Eu acho que deve ser muito legal ser escritora, cara. Ah, eu queria ser Ivete, então. É, Ivete deve ser foda. Foda-se a Obama. Isso. Deixa desistir também. Quero ser Ivete. Não quer ser Ivete? Vamos trocar. Todos nós queremos ser Ivete. Pronto. Queremos Ivete. E como é que você quer que o mundo acabe? Ele olhou pra você. Não, é que eu gosto de tragédia. Eu gosto. Então, você queria deixar como tá. É. Não, eu queria que fosse uma coisa assim. Tipo... É meio sádico isso, mas eu acho que ia ser muito legal. Tipo assim, olha, daqui, sei lá, duas semanas vai eclodir um meteoro e vai acabar. Aí, sabe, tem aquele... Sabe aquele desespero coletivo, onde aí tudo pode, foda-se. Eu achava que ia ser bem, bem louco, bem legal. Eu ia gostar. Ia ser justo pra essa humanidade. Pra essa humanidade. É o mínimo, eu acho, né? Pra estar à altura do que a gente tá fazendo. Correria. Cara, eu queria estar numa nave pra outro planeta, enquanto tá tudo acabando. Cura? É. Com a família da miafa. Minha irmã, né? Fica! Nessa eu não vou te salvar. Eu queria estar no meio do Maracanã. Ah. Um final de Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo. Final da partida, Botafogo ganhando de 3 a 0. Acaba o jogo e acaba o mundo. Seria a melhor maneira. Eu sou flamenguista, mas achei engraçado. Não teria revanche, nem vaias. Pronto. Acabou, ganhou. Acabou. Para de sofrer o Botafogo. Para de sofrer. O torcedor do Botafogo ia falar exatamente isso. Só assim pro Botafogo. Boa. Não, não. Meu pai é botafoguense, tá? Não. Você ganhou com uma crítica. O meu é o Juninho Paulista. Ah, é verdade. E, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Já? Já. Seu Edson. É. A vida é dura, a vida é linda, mas vale a pena se vivida com dignidade. Olha. Te jogou na fogueira agora. É, né? Te jogou na fogueira. Se tu não citar Brecht, Hamlet... Papai Te Amo já tá bom. Papai Te Amo. Que amor. Que amor. Obrigado pela presença de vocês aqui, minha gente. Obrigado pela presença de vocês.